Liga Strikers de investimentos para saber mais, link na descrição deste vídeo. E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, rapaziada, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, no vídeo de hoje eu trago a vocês mais algumas informações sobre a DLC 4.0 do PES 2021. Como eu já adiantei a vocês em alguns vídeos passados, essa DLC chegará no próximo dia 4 de fevereiro, então ainda essa semana, na próxima quinta-feira, teremos a disponibilização dela de forma oficial. E hoje eu trago a vocês mais algumas informações adicionais do que deve estar chegando em oficial nessa próxima atualização, tranquilo? Tô lembrando, antes do vídeo, deixa o seu like aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação quanto às próximas DLCs e também sobre o próximo game, a próxima game da franquia, o PES 2022, beleza? Você vai conferir tudo aqui, então se inscreve, ativa o sininho sem perder tempo, galera, vamos para o vídeo. Bom, rapaziada, como já tenho adiantado a vocês durante essas últimas semanas, teremos sim a próxima DLC que será 4.0 chegando para o PES 2021. Como eu falei para vocês e confirmei em alguns vídeos passados, ela chegará no próximo dia 4 de fevereiro, então ainda nessa próxima quinta-feira, ela estará sendo disponibilizada oficialmente para todas as plataformas de forma gratuita. Então poucas horas antes de dar o dia 4 de fevereiro, você já pode instalar no seu console ou no seu computador, que já estará sim disponível para você poder fazer o download dessa DLC. E hoje eu trouxe para vocês um vídeo falando basicamente tudo o que deve conter nela, está no card aqui acima se você não viu, porque o vídeo de hoje funciona como forma de complemento. E o assunto que temos para tratar no vídeo de hoje é um dos mais esperados por todo mundo, né, galera? Porque segundo a PES Masters, que foi sim a fonte dessa informação, teremos um total de 80 jogadores do Campeonato Brasileiro que serão atualizados nessa próxima DLC. E é algo muito esperado por todos, porque há muitas DLCs, muitas atualizações que estamos esperando por esse tipo de conteúdo, e a Konami nunca coloca, né, galera? Os elencos brasileiros sempre continuam esquecidos e sempre são esquecidos completamente por parte da Konami. Mas sim, tivemos a confirmação que segundo a PES Masters, teremos mais de 80 jogadores que serão adicionados ou atualizados em seus clubes nessa próxima DLC 4.0. E infelizmente, galera, todos os jogadores estarão sem as suas minifaces, que são aquelas faces, aquelas minifotos que estão presentes no menu formação, ou na hora de vocês escalarem a sua equipe, né, galera? Mas já é algo e tanto, temos essas atualizações acontecendo nos times brasileiros. Então isso é bem legal, né, galera? Porque são os atletas que chegam aos seus respectivos times já na próxima DLC. E temos a lista aparecendo aí na tela, como vocês estão vendo, temos muitos jogadores de muitas equipes, tanto da primeira quanto da segunda divisão, né, galera? Então são os jogadores que estavam possivelmente genéricos e irão ficar licenciados a partir dessa DLC, ou são os jogadores, sim, que foram colocados em suas respectivas equipes, ou são os jogadores, sim, que estarão retornando de versões anteriores. Então temos todos esses tipos de coisas acontecendo, ou jogadores que até estavam presentes no game e tudo mais, mas serão devidamente atualizados. E aí o que eu pude perceber, né, galera, é que tivemos um forte impacto contra as parcerias e as equipes que foram anunciadas como parceiras nessas últimas semanas, como foi o caso do Inter, do próprio Santos, que tivemos alguns jogadores sendo adicionados nessa próxima DLC, como o próprio Lucas Braga, que será colocado ao game. O próprio Luciano também será colocado a sua minifácea, outros jogadores também como Cantillo, Keno, até o próprio Jô, que já deve sim estar retornando, né, galera? E segundo algumas fontes confiáveis, jogadores que serão recolocados novamente ao game se diz em relação ao Jô e ao Marinho, né, galera? Que não estavam presentes até então, até a disponibilização da DLC 4.0 e pelo que parece, devem sim vir com as suas faces licenciadas, né, rapaziada? Mas infelizmente nós não sabemos se isso de fato procede ou é verídico. Mas muitos jogadores serão respectivamente atualizados, diria pra vocês que a maioria deles, Thiago Neves irá sim para a equipe do esporte, o Keno irá para a equipe do Atlético Mineiro, o próprio Gil irá para a equipe do Vasco, outro Gil, né, galera? Danilo Barcelos para o Fluminense, esse nome como o Fred, Fernandão para o Goiás. Então muitas atualizações como essas que vocês estão vendo na tela serão sim colocadas. E muitos poucos jogadores, como eu falei pra vocês, terão as suas minifaces reais. Dá pra contar nos dedos quantos jogadores sim estão aparecendo com suas minifaces. A maioria deles genéricas, mas a maioria deles realmente estão com faces respectivas do game, constando em sua miniface. Mas isso tudo também é bem interessante e bem legal, né, galera? Infelizmente algo que já era se esperado de acontecer e parece que de fato procede e é verídico acontecer já na próxima DLC 4.0 é não conter nenhum novo estádio, rapaziada. Eu falei pra vocês isso lá no primeiro vídeo que eu trouxe falando sobre as possíveis rumores, possíveis informações, possíveis coisas que poderiam estar chegando. Eu falei pra vocês que não deveria conter nenhum novo estádio da DLC 4.0. Isso infelizmente de fato é o que parece que irá acontecer, levando em consideração que não tivemos nenhuma informação disponibilizada que possa apontar algum rumor de algum novo estádio estar chegando, né, galera? E por si só, tanto o PS 20 quanto o 21 conteve muitos poucos estádios chegando através de suas DLCs. E a DLC 4.0 infelizmente parece que virá para exatamente isso. E como vocês sabem também, teremos um novo Icon chegando na DLC 4.0. Eu estava esperando com muita expectativa de um novo Legend que não estava em versões anteriores. Um novo Icon de fato que não víamos anteriormente no game. Então vamos dizer que é um novo Icon inédito. Mas infelizmente parece que não vai acontecer, né, galera? Parece que o Icon que tivemos e que teremos na DLC 4.0 e que tivemos sem a Konami colocando com essa atualização é sim um Icon repetido, galera. Um Icon que não é tão inédito assim nem tão novo. Então teremos um Icon possivelmente que estará se retornando de versões anteriores e estará assim presente para vocês conseguirem rodá-lo lá no seu MyClub. Então infelizmente não será um Icon tão novo assim, mas ainda não temos precisão para poder falar para vocês qual que é, né, rapaziada? Então no geral foi isso, galera. O vídeo de hoje foi bem curto, foi só para trazer essas informações adicionais. Como vocês sabem, no dia de hoje, hoje é quinta-feira, já era para a Konami estar disponibilizando as primeiras informações e faces oficiais que chegarão junto à DLC 4.0. Mas infelizmente eles mudaram essa sua política, eles não funcionam mais dessa forma e deixam apenas para liberar as primeiras informações no dia em que a DLC é disponibilizada. Infelizmente a Konami funciona dessa forma e não temos sempre muitas informações para estar a cobrir com vocês. Mas lembrando, na quinta-feira quando a DLC for disponibilizada eu irei trazer um vídeo completasso para falar para vocês tudo o que chegou junto a ela. Então eu irei fazer um vídeo falando sobre tudo que veio junto com a DLC. Então se inscreve aqui no canal para não perder nada do que eu irei trazer para vocês. iremos falar tanto da DLC 4, 5.06, se vier, e também sobre o PS 2022. Tranquilo? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu furo por aqui, rapaziada. Até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho